O governo de São Paulo decretou estado de calamidade pública por causa do novo coronavírus. O decreto entrará em vigor amanhã. Lado a lado, prefeito e governador anunciaram que São Paulo entra em estado de calamidade a partir deste sábado. A medida facilita as ações de combate ao novo coronavírus. Simplifica o processo de compras e contratações de serviços essenciais, tira qualquer burocracia e protege os gestores públicos dessas medidas, dando mais agilidade e rapidez ao governo neste enfrentamento. Bruno Covas e João Dória anunciaram ainda o fechamento dos 209 parques em todo o estado a partir de sábado. A medida que inclui o zoológico vai até o dia 30 de abril. Repartições públicas como Poupatempo, Junta Comercial e Detran também fecham a partir de segunda-feira. Assim como supermercados, as principais redes de farmácias vão vender álcool gel sem margem de lucro. Para que não ocorram abusos, cada pessoa poderá comprar apenas dois frascos. A prefeitura anunciou que serão instalados em duas semanas dois mil leitos hospitalares para pacientes contaminados com o novo coronavírus. Hospitais de campanha serão montados no estádio do Pacaembu e no Ayembi. O governador pediu para a população não estocar comida ou produtos de higiene durante esse período. Não há nenhuma perspectiva de desabastecimento. Portanto, não há necessidade da população fazer corrida a supermercados, farmácias. A expectativa de que o calor no país poderia dificultar a transmissão do vírus não se confirmou, segundo a Secretaria da Saúde. Pelo visto, o vírus está se comportando da mesma forma a despeito do clima quente. Tanto é verdade que nós temos, de ontem para hoje, um aumento de suspeitos de quase 7 mil pessoas. O combate ao coronavírus também vai alterar as visitas aos presos em todo o estado. A partir deste fim de semana, cada detento poderá receber apenas um adulto. Maiores de 60 anos, crianças e adolescentes estão proibidos. Todas as visitas ainda serão examinadas na porta dos presídios. Faremos a triagem em todas as unidades prisionais para verificar se o visitante apresenta algum sintoma de qualquer enfermidade, além de fazer a medição da temperatura corporal. A pessoa que se enquadrar nessas circunstâncias terá proibida sua entrada no sistema. A Justiça de São Paulo suspendeu hoje a visita aos presídios em que estão os chefes da facção criminosa PCC. A decisão é por tempo indeterminado e atinge 80 mil presos em unidades da região oeste do estado de São Paulo. O motivo é o risco de contaminação pelo coronavírus.